Meu nome é Felipe, tenho 27 anos e moro em uma cidadezinha pequena e tranquila. Eu chego todo dia do trabalho às 9h45 da noite. Estou exausto devido ao dia intenso na empresa. Vou até o meu quarto para trocar de roupa, mas quando olho pela janela que dá de frente para a rua, eu vejo do outro lado da calçada um homem que parece estar olhando diretamente para mim. Ele veste um casaco azul escuro e usa um capuz. Seu rosto está encoberto pela escuridão da noite. Eu, sem entender, continuo o observando. E ele fica lá, na mesma posição, imóvel, olhando diretamente para mim. Passaram-se dois ou três minutos até que um ônibus passou na rua e ele simplesmente desapareceu em meio às sombras. Isso me assusta um pouco. Acho estranho, porém, eu não tenho medo. Afinal, não sou mais nenhuma criança para ter medo desse tipo de coisa. Eu fecho a cortina, saio do quarto e vou tomar banho. Mas no meio do banho, eu escuto meu cachorro latindo do lado de fora. Desligo o chuveiro, me seco e coloco uma roupa. Vou lá fora e chamo meu cão. Ele vem correndo. Tudo bem, amigão? Ele parece assustado. Eu o coloco para dentro, tranco as portas e janelas. Deito em minha cama e pego no sono. No meio da noite, acordo com um barulho vindo da sala. Olho no meu relógio. Duas e cinquenta e seis da madrugada. Eu chamo pelo meu cachorro, mas ele não vem. Preocupado, pego um taco de beisebol e caminho vagarosamente até a sala. E, ao chegar lá, eu me deparo com uma cena aterrorizante. Meu cachorro está em uma poça de sangue jogado no canto da sala. Sua cabeça fora arrancada e o cheiro de sangue me enjoa. Meus olhos estão cheios de lágrimas e o meu coração está batendo cada vez mais forte. E, então, eu escuto um barulho vindo de trás de mim. Me viro e não acredito no que vejo. O homem que havia visto do lado de fora, horas antes, estava ali, diante dos meus olhos. O seu rosto é estranho, está coberto por faixas e só há abertura para os seus olhos e para a sua boca, de onde escorre o sangue. Com medo, eu balbucio uma pergunta. Quem é você? Ele não responde. Apenas me encara. Eu tento o golpear com o taco, mas ele me acerta. Eu caio no chão já sem forças. Estou quase perdendo os sentidos. Ele sobe sobre o meu corpo e faz um sinal para que eu fique em silêncio. Com a mão, retiro uma enorme faca ensanguentada do seu casaco. Ele se aproxima vagarosamente do meu ouvido e fala em uma voz calma. E tranquilo. Tenha bons sonhos. Ele se aproxima vagas. Ele se aproxima vagas. Ele se aproxima vagas. Ele se aproxima vagas.